Amiga, WY Freitas é gostoso, e ele vai tá quebrando tudo no baile hoje, como de costume, né? O mais falta aula, o Terném trabalha, se é culpa da aralha Atravessa o viaduto, de longe elas vêm, que as contenção do Dere é tão, e do Novin também Vem, vem, vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem De óculos, bota ela pra sempre, tempo, 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 tempo Bota ela pra sempre, tempo, 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 tempo Bota ela pra sempre, tempo, 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 tempo Caralho, não aguento mais, toda segunda-feira a mesma coisa, chegando atrasado no trabalho, por causa do bar da arada, que ódio E aí, W, são freitas? Mete show, bom filho da puta O mais falta aula, o Terném trabalha, se é culpa da aralha Atravessa o viaduto, de longe elas vêm, que as contenção do Dere é tão, e do Novin também Vem, vem, vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem Vem, vem, vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem Com a tchaca vai, vai, com a Rabia também vem Caralho, não aguento mais Toda segunda-feira a mesma coisa, chegando atrasado no trabalho, por causa do bar da arada, que ódio Tchau, tchau